Eduardo Pinheiro, nosso especialista em segurança digital, já tá por aqui. Hoje, gente, no nosso quadro Mundo Digital, a gente vai falar do golpe do falso traficante, porque os bandidos estão mandando mensagens aí pelo zap, fazendo ameaças. Pois é, Eduardo. Agora, você também recebeu essa mensagem, não é isso? O que que dizia? A gente tem aí os prints da mensagem. Vamos começar pela primeira parte dela? Olha aí, ó. Olha só, vamos lá. Então, hoje, logo pela manhã, fui surpreendido aí recebendo essa mensagem, né, de um número desconhecido. E, supostamente, fazendo essas ameaças, né? Você quer que a gente lê e você lê mesmo? Se você puder ler. Vamos lá. Chegou informações aqui em nosso grupo que você anda trabalhando com a polícia, passando informações de nossos meninos pra polícia. Desde já, queremos saber qual foi o mal que fizemos a você, que você anda passando informações dos nossos meninos, do nosso ponto de tráfico. Esses dias tivemos muitas perdas por causa desses tipos de denúncias. Se você não deve, não tem. Tem a segunda. Tem a segunda, tem a segunda. Pode colocar aí a segunda, por favor. Aí, quem está na voz é Marujo, primeiro a voz do Estado. Já estamos com toda a sua rota mapeada, não só, mas também a da sua família, tá? E aí ele... O nome da dos familiares. Coloca o nome dos familiares, tá? Seus três irmãos, né, Eduardo? Três irmãos. Todo nome dos três irmãos. Olha só que absurdo. Tá tudo rastreado, entendeu? Pela nossa facção, fora você, né? Agora, tem a terceira. Pode colocar a terceira aí, por favor? Então, se você não quer que ocorra um derramamento de sangue de nenhuma pessoa inocente, chega em mim para nós estar resolvendo da melhor forma essa situação, entendeu? Eu quero explicação sobre tudo, sobre esses acontecimentos que tivemos muitas perdas, muitos prejuízos e não vamos admitir mais isso. O que ele pedia, Eduardo? Então, o que acontece? A certeza da impunidade está fazendo com que esses criminosos ousem cada vez mais. Eles agora estão tutelando até o nosso direito à vida, né? As pessoas ficam com receio, as pessoas ficam realmente abaladas quando recebem esse tipo de mensagem. Logo em seguida, se a pessoa responder, eles vão solicitar um valor, vão tentar entrar em um acordo, solicitar um valor entre mil, três mil reais, para que eles deixem a pessoa e os parentes das pessoas em salvo, sem atentar contra a integridade física ou a própria vida dessas pessoas. Nós preparamos aqui, Jorge, Bruna, algumas dicas. E o que a pessoa deve fazer quando receber essa mensagem, que ela pode ser de texto e pode ser por áudio também. Primeira dica é não responder. Você não responde, que aí ele está simultaneamente atentando contra umas 10, 15 pessoas. São várias pessoas ao mesmo tempo que ele está agindo. Então, se você não responde, ele vai dar mais atenção em quem está respondendo. Segunda dica, não bloquear o golpista. As pessoas pensam que a primeira coisa é bloquear. Só que se você bloquear, não adianta. Eles têm 5, 10 linhas, eles vão te abordar por outras linhas, outros números. Então, melhor não abordar. Assim, ele vai achar que você não viu, que você não usa mais aquele telefone e pode passar para outra pessoa. E, lógico, tem que fazer um boletim de ocorrência policial, para que a polícia investigue por meio do número e da localização daquele aparelho. E também configurar a privacidade do WhatsApp. Eu, por exemplo, eu configurei lá o item de que ele não sabe que eu li a mensagem. E que eu ouvi um áudio, se ele enviar um áudio. Então, ele fica na dúvida. Pô, essa pessoa acha que nem está utilizando mais esse telefone. A setilha não fica azul, né? Não fica azul. E ele passa para outra pessoa. Se puder voltar aí novamente àquele slide, veja só o que você deve configurar em relação à privacidade. Visto por último e online. Então, você ali configura para ninguém. Vai lá em configurações, privacidade. Onde estiver visto por último e online, você configura para ninguém. Ninguém vai ver que você está online. E também foto do perfil. A foto do perfil vai fazer com que ele utilize a foto para outros golpes. E, por fim, configurações de leitura desativada para que o criminoso, as pessoas, não consigam saber que você leu aquela mensagem. São as melhores dicas. Importantíssimas as dicas para ninguém cair aí nesse golpe. Eduardo não respondeu não, né? O criminoso. Não, não. De forma alguma não respondeu. Agora eles passaram para outras vítimas, né? Então, é manter a tranquilidade e não responder e não bloquear. E fazer o boletim de ocorrência que também é importante. Perfeito, Eduardo. Obrigada aí, viu, pelas dicas, pelas informações. Até semana que vem. Até porque eu queria dar os parabéns ao meu amigo, o Jorge Bint, hoje é o aniversário dele. Que Deus te abençoe, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, que todos os capixabas adoram. Obrigado, Eduardo. Maravilha. Valeu, Eduardo.